As maravilhas desse nosso Brasil foi a primeira vez em 3D no cinema, rapaz! Olha só, o Brasil animado não é assim um avatar, não deve ser um produto, mas em 3D você vai pensar que pode pôr mano. Agora melhorou. As belezas naturais do nosso país são cantora pura, bicho. Estes são estresse relax. Dá pra me chamar de relax. Dá pra me chamar de estresse. É o oposto do outro. Relaxa, bicho. Mas eles estão atrás da mesma coisa. O grande fiquete barroça, a árvore mais antiga do Brasil. O mundo inteiro vai pagar ingressos para ver essa maravilha. Vamos vender miniaturas, camisetas, potes, chaveirinho. E você sabe onde ele está? Pode ser que a gente tenha que estar uma procurada pelo Brasil. Duas figuraças botando o pé na estrada. Alvendo em pão de açúcar no pão de açúcar. Frio. Cruzando o país de norte a sul. Eu sei desse é o pezinho. Se puder, só tenta com esse topado. Só no sapatinho. Ah, Gisele, você acaba comigo. Encarando as maiores aventuras. Uau! Tá curtindo, hein? Podendo, 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 podendo. E vai? Estou me sentindo. O saquinho. E chava. Indo até onde nenhum desenho animado brasileiro jamais esteve. À direita, vocês podem ver o Palácio da Justiça. É onde fica a Mulher Maravilha, o super-homem. Aí, Valtinho, beleza? Valeu, Wagner, Celtinho. Hora de fingir que você conhece todo esse povo do cinema. Meireles, meu irmão. Vê se aparece lá em casa, hein? Floresta Amazônica. Isso aqui é público e liso ecológico. Algo alivar ou jiquitibar? Não, não é uma estação de metrô. É uma aro, pori. Cara, mas tu é obsessivo mesmo, hein? Brasil animado. O primeiro filme brasileiro em 3D. Ótimo. Vê nem churrasquei o gaúcho. Aí, ó da pipoca. Tô esperando você. 21 de janeiro nos cinemas. Que tal, mi jacuzzi, mochacha?